Bem-vindos ao sexto vídeo da série dedicada ao mestre internacional Renato Pereira. Vamos fazer uma grande viagem no tempo, vamos até às Olimpíadas de Lugano 1968. Renato Pereira nesta partida jogou de brancas contra um jogador turco, Sirastin Bilian. E aqui temos os elos dos jogadores, Renato aqui tinha 2.270 pontos, enquanto que o turco 2.310. Estamos a olhar para o tabuleiro, depois de decorreitos 34 lances, é o turco a jogar e ele captura o peão branco em E4. E as negras aqui estão com uma iniciativa perigosa, Bilian ameaça capturar o peão em D4, ameaça colocar a sua também em E8, aumentando a pressão na coluna E. Renato Pereira aqui não está em muito bons lençóis. No entanto, existe um lance que empata. Dizer que o lance empata se calhar é um bocadinho forçado. Isto não será bem, brancas jogam e empatam, mas é mais, brancas jogam e dão um passo muito grande no caminho do empate. Então se vocês quiserem pausar o vídeo e tentar descobrir como é que Renato Pereira conduziu a partida no sentido do empate, façam-no agora. Já analisaram. Então se vocês encontraram o lance, dama por E4, ok, não era muito difícil. A verdade é que este lance conduz a uma linha forçada que troca imenso material, facilitando muito a tarefa de empate às brancas. Vejamos. F por E4, torre por F7, bispo para E6. E aqui, o lance mais forte. Cavalo para E7. E as negras são obrigadas a trocar a dama por duas torres, diminuindo considerablemente as hipóteses de ganhar. Tentar mover a dama seria desastroso. Por exemplo, dama para A8, torre para F8, cheque. Para não levar mate imparável, as negras seriam obrigadas a tapar o cheque. E depois de torre para A8, bispo por E7. As brancas têm um zilhão toneladas de material a mais. Capturar o cavalo em E7 também não seria muito bom, porque depois de torre por E7, aqui, já seria Renato Pereira, que estaria sentado no lugar do condutor. Então o jogador da Turquia fez o único lance aceitável, que foi trocar a dama pelas duas torres. Dama por F7, torre por F7, bispo por F7. E depois de cavalo para F5, bispo para F8. Apesar das negras estarem ligeiramente favorecidas neste final, pois têm um pião a mais e têm um par de bispos, as possibilidades de empatar são agora muito maiores para o português. E, de facto, os jogadores acabaram por dividir o ponto 21 lances mais tarde nesta posição aqui. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Fiquem atentos a mais publicações sobre o Mestre Internacional, Renato Pereira. Até à próxima.